Pela segunda semana consecutiva, a pressão promovida por servidores estaduais em manifestação unificada organizada pela APUESP e entidades ligadas ao funcionalismo estadual juntamente com a obstrução em plenário coordenada pela deputada estadual professora Bebel em conjunto com deputados estaduais de oposição garantiu o adiamento da votação do PLC 26 que trata da reforma administrativa estadual a nova manifestação realizada em frente à Assembleia Legislativa de São Paulo aconteceu na tarde da última terça-feira, dia 28 de setembro e reuniu centenas de manifestantes que pediram a retirada do PLC 26 enquanto que em plenário aconteceu o forte debate em que a deputada professora Bebel que também é presidenta da APUESP se posicionou contrária à propositura levando o adiamento da sua discussão para a próxima terça-feira, dia 5 de outubro ela disse, queremos a retirada do projeto que é prejudicial aos servidores e à população que depende dos serviços públicos, diz Bebel antes de ir a plenário a deputada professora Bebel participou ativamente da manifestação em frente à Alesp que reuniu centenas de servidores estaduais e populares que se posicionam contra a reforma administrativa estadual como forma de pressionar os deputados estaduais a APUESP está mantendo contato com parlamentares em toda a região do estado protocolando carta compromisso, reivindicando que se posicionem e votem contrários ao projeto E aí Tchau, tchau